Olha só como o nosso vestido tá ficando, eu resolvi colocar ele na manequim pra vocês verem, olha só, todos os detalhes, aqui eu vou colocar uma fitinha dourada que eu comprei, e olha um babado como que ficou, ó, tá vendo? Ele tem uma linha de continuação, esse decote a gente vai tapar um pouquinho dele com uma, com um square, e agora a gente vai fazer a parte de acabamentos, o square que vem aqui no decote, carcele acabamento de cavas e decote, tá ok? Ok? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Vila Diniz, hoje a gente vai terminar o nosso vestido, no outro vídeo eu parei de forma súbita, mas me desculpem, foi porque o cartão de memória enchei, eu tive que correr pra transferir, pra computador, pra editar, então se você gostou deixa o like, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais, porque hoje é dia de continuar o nosso vestidinho, bora lá! E bora aqui, menina, ó, essa lateral que eu tô fazendo é a lateral que eu vou colocar as casas, sempre o lado direito fica por cima do lado esquerdo, tá ok? Roupa feminina é sempre assim, por quê? Não sei, eu sei que sempre foi assim, se você colocar pra outro lado, segundo a minha mãe, se você colocar pra outro lado, pra peça feminina, vai ficar abrindo, e fica mesmo, gente, que eu já vi que a camisa é masculina, a mesma camisa sendo bem maior do que eu, ficou bem maior do que o meu tamanho, ficou muito, ficou abrindo, tá ok? Agora a gente vai fazer as casas, eu vou fazer, eu sempre faço o seguinte, um, dois, e essa relação aqui de dois pontos, pelo menos pra mim, fazendo dois pontos pra começar, fazendo a primeira casa de baixo pra cima, de cima pra baixo, tanto faz, você vai fazer uma correntinha que serão suficientes pra caber o seu botão, no meu caso aqui, eu acho que duas correntinhas ele vai ficar abrindo, então vou colocar só uma, pulo um ponto de base, no da frente eu faço, aí eu faço sempre uns três pontinhos, um, já fiz um, um, dois, três, faço a casinha, pulo o ponto, faço um da frente, o ideal é que você vá fazendo as casinhas, e pegue o botão que você já tem em mão, e vá testando, tá cabendo? Beleza, não tá? Eu aumento mais correntinhas, tá? E essa distância de três assim, é uma opção, você pode fazer com mais pontos ou com menos pontos, eu tô fazendo três em três, porque essa é uma peça pequena, então, as distâncias são pequenas, é a mesma coisa, eu tô fazendo tamanho P, eu posso fazer com mais pontos? Não é o ideal, é que você tenha uma distância razoável, tá? Que seja proporcional ao tamanho, mais uma vez, proporção, e esse é o importante, pulo o ombro da frente, ponto baixo, e vou fazendo, eu posso fazer a carcela de ponto alto? Não aconselho fazer a carcela de ponto alto, por um motivo bem simples, não presta, ela não tem a mesma estrutura, não vai deixar a sua peça ser bem, não vai ficar a sua peça bem presa, e aqui em cima se notou que eu fiquei com uma distânciazinha, tá vendo? Ó, faltou ponto pra fazer, eu vou fazer uma casinha bem curtinha aqui, na pontinha do meu trabalho, tá? Vou fazer uma casinha bem aqui, porque eu quero que a minha peça fique arrematada aqui em cima, ok? Dessa forma, virar meu trabalho, correntinha pra subir, e agora a gente vai fazer a segunda carreira, ponto baixo aqui, e um ponto baixo dentro daquela correntinha que a gente fez, só pra amarrar a nossa casinha, tá, ó, dentro dela. E eu posso passar quantas carreiras mais em cima? Tantas quantas você achar necessária. Eu vou passar só mais um, porque a minha peça é pequena, mas o ideal é que você passe sempre duas carreiras, pra que você tenha uma certa sustentação na sua casinha, e não tenha problema depois de você tá com a casinha soltando, ou a casinha abrindo, essas coisas, tá? Eu vou fazer a minha carreirinha até chegar lá embaixo, ok? E o outro lado eu vou fazer inteirinho de ponto baixo. Se possível, você conta quantos pontos você fez nessa lateral aqui, e repete a mesma quantidade do outro lado. Porque aí fica mais ou menos fácil de você saber onde você vai pregar os seus botões, ok? E é somente isso. Pra acabamento, você vai pegar essa pontinha de cá e costurar aqui, e a outra, quando você fizer, você prende por baixo. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês, quando eu fiz lá no meu, no macacão panta curta, que eu tava fazendo, que eu fiz aqui no canal, faz um tempão que eu fiz, e lá eu explico bem direitinho, mostro como que faz, ok? Aqui embaixo eu posso deixar um espaço sem prender, sem fazer casinha aqui no começo, mas aqui em cima eu não levo, porque eu tenho o decote pra fechar, pra ajustar o decote, ok? Eu vou cortar o fio aqui, fazer a outra lateral. Aí, com relação a acabamentos, meninas, aqui na cava, nas cavas, você pode passar ponto tombadinho ou ponto baixo. Eu vou passar somente uma fileirinha de ponto baixo, ou um outro acabamento que eu vou ensinar ainda nesse vídeo. Peraí que eu já volto. Pronto, olha só. Fiz aqui a minha carcela, embutida, que é quando a gente deixa ela dessa forma aqui. Quando eu cheguei aqui embaixo, eu prendi aqui, vim em baixíssimo pra cá, pra ponto da carreira, trabalhei na outra lateral, prendi em baixíssimo aqui, finalizei. As minhas duas partes da carcela vão ficar uma por cima da outra dessa forma, sem interferir em nada na largura do meu vestido. Pra o acabamento, como eu falei pra vocês, tem a opção de fazer o acabamento com ponto baixo, ou da seguinte forma, olha só. Eu vou fazer aqui, ó, com vocês. Uma, duas, três correntinhas, ponto baixo no da frente. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto no ponto da frente e faço um ponto baixo. Aqui em casa. Uma, duas, três correntinhas, pulo uma correntinha, ponto baixo, um ponto baixo. Isso é um acabamento que vai ficar discreto, delicado e bonito. Um, dois, três aqui, pulo um ponto no da frente e um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, ponto alto no da frente e ponto baixo. Ó, dessa forma. Isso aqui é um tipo de acabamento, ó. Vai ficar bem suave. Você vai fazer ele inteiro. No decote, eu aconselho que você deixe pra fazer por último, tá? Queria mostrar logo como que fazia aqui, porque é o mesmo que eu faço nas duas cavas. Tá? Desse jeito aqui, ó. Tá vendo que fica? Toda dentro, toda essa ondulaçãozinha bem suave. Não aconselho que você coloque mais do que três, nem menos, tá? Então, no mínimo, uns três, no máximo uns quatro ou cinco. Peraí que eu já volto com o acabamento das cavas feitas pra gente fazer o decote. Lá na foto original, o vestido tem esse detalhe dourado aqui. É, meninas, eu encontrei esse fio aqui. Essa fita é uma fita mesmo. Ela não é uma fita de cetim, não. É uma fita pra ornamental. Não sei que material é esse aqui. Eu sei que ele desfia bastante na pontinha, tá? Ó, ele é como uma greguinha. Você pode procurar no mercado, você encontra várias fitas desse tipo, de várias larguras. Eu passei a minha aqui, olha só como que fica. Deu um ar de luxuoso ao nosso vestido. Quando eu terminar, eu vou passar um... Vou queimar as pontinhas da fita aqui, ó. Tá vendo o tanto que ele desfia, ó? É uma fita sintética. Vou queimar essas pontinhas e vou costurar aqui com linha e agulha de costura branca, tá? Outra dica. Vou costurar alguma coisa, tem alguma fita, alguma coisa do tipo. Sempre que você for costurar, costure com uma fita da mesma... Com uma linha da mesma cor do seu crochê, ok? Vou afastar pra cá. Ah, e nessa fitinha aqui, eu paguei... Eu não lembro mais quanto foi que eu paguei. Eu comprei junto com outras coisas com a minha mãe. E a mãe tá dizendo que foi 1,50 o metro. Então, eu gastei 3 reais, porque eu comprei quase 2 metros de fita. Não sei pra que que eu comprei 2 metros de fita, mas eu comprei. Não é essa a verdade. A melhor sobrada do que faltar, e quem vai, que eu ainda acho outra peça pra fazer. E eu gosto de fazer o score que vai aqui no centro pra fechar o decote. Das amigas que quiserem simplesmente fechar aqui costurando, pode fechar costurando. Você tá com o decote bem grandão ainda. Eu não quero... Não, eu não quero. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aliás, fechar 5 mesmo. Tô fazendo o meu miolinho aqui do meu square, tá? Então, eu só faço o meu miolinho do square mesmo. Vou cortar essa ponta de linha que eu tenho aqui, pra não me dar trabalho mais tarde. Aí, aqui é o seguinte. Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer as minhas correntinhas. Mais uma, duas correntinhas. E vou prender exatamente aqui, aonde eu quero que ele fique, tá? Pronto, baixo aqui. Vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Prendo dentro do meu miolinho do meu square. Daquele anelzinho que eu fiz, tá? É uma aranhinha que a gente vai fazer. Faço uma, duas correntinhas. Prendo aqui novamente, no vestido. Dessa forma, ó. Tá vendo? Faço uma, duas correntinhas. Prendo no meu square. No miolinho do square é só um anelzinho mesmo, tá? Faço uma, duas correntinhas. Prendo aqui mais pra baixo. Uma, duas correntinhas. Prendo aqui na meu anelzinho mágico. Tá vendo? O anelzinho que eu fiz pra começar. Vai ficando desse jeito aqui. Faço uma, duas correntinhas. Você pode fazer mais o tanto que for necessário pra você. Prendo aqui. Aliás, aqui no meu eu vou botar umas quatro. Pelo menos umas quatro. Acho que quatro vai ser suficiente, tá? Fecho aqui com um ponto baixo. Minha mãe tá cortando, vai botar comida pros gatos agora? Três, quatro. E tem um gatinho pequeno, uns gatinhos pequenos aqui em casa. Eles estão muito chateados com um gato maior que o gato. Tem maneira de comer a comida deles, tá? Faço duas correntinhas aqui, ó. Prendo aqui do outro lado. Dessa forma. Uma, duas correntinhas. Prendo aqui, ó. E aí a gente vai prendendo dessa forma. Uma, duas correntinhas. Prendo aqui do outro lado. Mas se você quiser não colocar... Uma, duas aqui. Peraí, mãe. Duas prendo aqui. Agora eu vou fazer só mais uma aqui. Dois prendo desse lado de cá, ó. Aqui, ó. Acho que o meu último ponto é aqui, ó. E aqui eu faço uma, duas correntinhas. Prendo aqui no meio. Dessa forma. E vou arrematar. Tá feito o miolo do meu decote. Fica dessa forma aqui. Próxima etapa. Corta o fio. Se você quiser passar uma carreirinha de ponto baixo. Eu não aconselho que você parte daqui, né? Que você saia de lá. Venha por aqui pelo meio. Venha pro outro lado. Ah, eu achei que o decote aqui ficou grande ainda. O que eu posso fazer? Diminua as quantidades de correntinha. Ou ainda, se você quiser, só feche de um lado pro outro. Que também dá certo, ok? Eu vou provar. Ver como é que tá. Se precisa fazer algum ajuste. E é isso. E vocês ficam com as fotos do nosso vestido. Eu ainda vou pregar os botões aqui atrás. E tá finalizado o nosso vestidinho. Lindo, maravilhoso, perfeito. E vocês ficam com as fotos, ok? Muito obrigada pelo carinho. Pela atenção. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Se você gostou, não deixe de compartilhar com as suas amigas. Melhor pra todo mundo que você conhece. Lembre-se sempre de uma coisa. O acabamento é a alma do negócio. Uma peça bem feita, com material de boa qualidade, é luxuosa sim. Na minha opinião, o que define luxo numa peça, não é a dificuldade que ela tem, que você vai ter em executar. Ou os padrões de pontos serem extremamente difíceis. É o acabamento que você faz e os materiais que você usa. Então, sempre tenha cuidado com o material que você vai usar e com os acabamentos, ok? É isso. Aqui tá a prova. Um vestido de festa, lindo, maravilhoso, que pode ser executado em qualquer tamanho. E esse aqui é o meu projetinho dessa semana. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Fica com Deus e até o próximo vídeo, que é amanhã com mais um projetinho. Beijo grande e até lá. Beijo grande e até lá.